O que eu quero mostrar aqui, basicamente, é... A gente viu essa parte do MongoDB, né? Falou toda essa parte de modelo lógico. Eu mostrei pra vocês a parte do JSON e como é que vocês colocam isso dentro do MongoDB. Então aí a gente... A gente viu, por exemplo, a parte prática no MongoDB, primeiro que você tem que estartar um banco, né? Então eu mostrei como fazer isso no comando de linha. A gente vai fazer isso aqui agora. Então eu abri o console e vou estartar o Mongo numa pasta vazia, tá? Sem nada. E eu mostrei também que você... A sugestão é que você abrisse uma outra pasta pra você estartar, por exemplo, o cliente. Tá? Bom, então isso tá mostrado aqui como é que você estarta o servidor, como é que você estarta o cliente. E aí a gente foi vendo que a gente pode dar, por exemplo, um comando, como no bb autores.inset. Então tem essa... Esse bloco, essa área de objetos, autores, onde eu posso inserir, por exemplo, as do Google, né? Então, como é que isso... O que que isso gera? Isso é só uma revisada, né? Então eu vou voltar aqui. Se eu pegar aqui em autores e colocar as Druble, eu vou copiar esse cara aqui. Vou jogar aqui. Tá? Vou lá. O que que vai acontecer? Bom, ele vai inserir isso no meu banco. Tá? E se eu der db autores.find, Ele vai me mostrar autores. E eu quero chamar a atenção para o fato de que ele criou um ID, lembra? Um ID único. E esse ID único vai ser usado para a gente poder interligar e referenciar os objetos. Então é nesse cara agora que a gente vai ter o foco agora para poder fazer as referências cruzadas. Então eu mostrei outras coisas de modelo hierárquico, etc. Mas o nosso foco agora vai ser nas referências cruzadas. Tá certo? Bom, eu vou mostrar duas maneiras. O meu db tem mais até do que duas. Mas eu vou mostrar duas maneiras de você fazer isso. Uma delas é você manualmente criar o seu ID. Então você não deixa o meu db fazer o ID. Você cria o ID. Na hora que você faz isso, então aquele objeto passa a ter aquele ID. Por exemplo, imagina aqui, esse livros. Note uma coisa importante. Eu usei uma outra área aqui agora. Ao invés de autores, eu estou usando livros. Eu criei alguma coisa com o ID livros como entender seu dinossauro. Então eu vou pegar esse comando aqui. Que está aqui. Aqui. E vou colocar aqui no console. Tá. O que vai acontecer? Na hora que eu der db livros.find, ele agora criou um objeto, mas não acho que ele já não criou mais aquele número estrombólico. Ele criou um ID que você constituiu aqui. Certo? Daí, como foi você que criou o ID, você poderia criar um objeto, por exemplo, autor, se você quiser, que aponta para esse ID que você criou aqui. Certo? Então, eu estou fazendo esse autor, Alcebiades, que eu também dei um ID manual para ele, só para ficar consistente, apontar para esse livro como entender. Então, vai ficar assim, ó. Na hora que você colocar isso aqui, se eu der, se eu der um db autores.find, agora, você vai ver que tem o que eu criei na mão aqui, o autor Alcebiades, e o outro que está com aquele cara que foi criado automaticamente. Tem as duas opções aqui, está vendo? Os dois autores que eu criei. Mas o destaque para esse cara que eu criei aqui agora é que ele está apontando para o livro como entender com aquele ID manual que eu fiz. Mas aí, alguém pode dizer, mas André, eu não queria fazer assim, eu queria fazer de um jeito que o Jason, ele continua se gerando esse ID único, mas eu queria fazer um apontar para o outro. E dá para fazer isso também. Certo? Como fazer isso? Bom, você pode usar uma função chamada Object ID e atribuir ela a uma variável. E essa função vai criar um ID único para você. Então, se a gente pegar esse cara aqui, Object ID e jogar aqui, tá? Então, ele gera um ID único e coloca esse ID único numa variável. Está certo? Agora, eu posso fazer o seguinte, agora que eu tenho esse ID único, eu posso pegar e criar um objeto e o ID dele vai ser esta variável, né? que eu acabei de criar o ID único. Certo? Então, a gente está criando um livro chamado Dinos Paraleigos. Certo? E nesse livro, eu usei o livro ID que é aquela variável. Então, se eu der dblivros.find, vocês vão ver que o Dinos Paraleigos tem aquele ID que foi gerado que foi gerado naquela variável. Mas isso ainda me dá outra vantagem, que agora, como ele está numa variável, eu posso usar essa mesma variável para fazer a referência cruzada. Então, por exemplo, suponha que Melissa escreveu esse livro, né? Então, nesse insert aqui, eu posso agora usar o livro ID aqui, que é a variável, e ele vai fazer Melissa apontar para esse cara. Então, aqui, nesse autores insert, vocês vão perceber que na hora que eu colar aqui, tá? eu inseri Melissa, né? E, quando eu der db autores .find, eu estou fazendo Melissa apontar para esse objeto que eu acabei de criar. Então, eu uso a mesma mecânica de identificador único, só que agora eu consigo controlar a referência cruzada e fazer a referência cruzada entre objetos. era só isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não? Legal. Deixa eu parar o vídeo aqui.